Fala aí amigos do YouTube, tudo beleza? Vou fazer um testezinho aqui na Z Que a Dai falou que Aqui por baixo Que a Dai falou que os pneus não estão tão legais Que a Dai falou que os pneus não estão tão legais Na princípio tá normal Impressionante como que essa moto é levinha E como que ela desenvolve? E como que ela desenvolveu? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.